Agradecer, senador, a oportunidade que a senhora dá a todos os produtores, os mais diversos segmentos que vêm aqui, mais uma vez ter a oportunidade de debater esse plano agrícola que muitas vezes ele passa muito rápido e os problemas vêm depois. Eu acho que do sistema do arroz que eu sou presidente da comissão, eu gostaria de ouvir a nossa ministra, porque ela vem sabendo todos os problemas que existem no arroz. Ela está informada e eu gostaria de ouvir ela para depois ver. Mas tem um tema que eu já vou, que eu acho que para mim é o mais importante de todos. Nós temos que descobrir qual é o real papel da Conab. Vem plano, vai plano, todos os anos e a Conab continua sempre uma caixa preta sem a gente poder saber o número, sem poder ser nada. Esse ano, eles abriram oportunidade, depois de muito esforço, a nossa ministra ordenou que eles viessem ao Rio Grande do Sul. Estiveram em Uruguaiana, Cachoeira, Santo Antônio da Patrulha e Pelotas. Depois de um árduo trabalho, onde eles viram realmente quais são os nossos valores, quais são, enfim, tudo aquilo que precisa, como disse o Luiz Carlos, a formação dos preços é uma série de índices. E tudo foi visto, tudo foi relatado e levado para Brasília. E até hoje não nos deram nenhuma informação. Isso eu acho uma falta de respeito com a lavoura orizíquica do Rio Grande do Sul. Acho que é importante, porque se essa crise existe, ela existe. Mas, fundamentalmente, um preço mínimo de R$ 27,25 e com custo de R$ 29,00 da Conab, isso é muito fácil para aqueles que vão nos comprar um arroz, para aqueles que vão nos financiar qualquer tipo dentro de uma agência financeira, esses valores nos prejudicam muito. E a Conab, realmente, eu espero que a senhora ministra, que ela suspendeu o preço de R$ 29,70, que tinha batido o martelo na semana passada, a suspendeu para vir aqui trazer novos valores. E eu acho que é importante nós ouvirmos ela, eu, como presidente da Câmara Setorial do Ministério da Cultura, eu gostaria de ouvi-la primeiro para depois fazer os questionamentos. Eu não tenho o meu sistema, eu gosto de questionar, criticar e aplaudir com o legítimo representante na minha frente. Eu não gosto, muitas vezes, dessa situação. Por isso, mas deixo aberto aqui desde já. Eu gostaria de saber qual é o real papel da Conab nesse contexto, hoje, do Ministério da Cultura. Há tempos atrás, questão de dois anos, numa sala, tinha quatro partidos disputando, da presidência da Conab. Então, não sei, até hoje, qual é, realmente, se é o problema político, a disputa, o quê, mas que tem que, de uma vez por todas, mostrar o que ela é. Ela é parceira ou ela não é parceira? Nós temos que planejar isso aí. Muito obrigado. Eu queria apenas, presidente Chardon, já que o senhor preside a comissão, a Câmara Setorial do Arroz, me parece que, além da questão relacionada à Conab e os critérios usados pela companhia, na condição de presidente da Câmara Setorial, a Câmara Setorial é toda a cadeia produtiva, me parece que existem outros problemas. Houve a suspensão do pré-custeio para a lavoura do arroz. Não, isso, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes causas de análise. Mas a senhora, um pré-custeio a 27,25, a senhora fazer um projeto de custeio a 27,25, dirá um EGF a 27,25, nós estávamos trabalhando com a Rosa 33, 34, e a Conab foi convocada para a última reunião da Câmara Setorial em Brasília, não compareceu, e a semana passada o Henrique Machado, o Henrique Dornelis está aqui, foi convocado em Brasília para uma reunião para bater o preço mínimo, e a Conab não compareceu na reunião da Secretaria de Política Agrícola, não compareceu também lá. Então, realmente, eu acho que a senhora ministra, eu tenho certeza que ela vai vir aqui dizer alguma coisa, porque eu conheço a Cátia Abreu. O problema maior, então, hoje é este. Não, tem, o Banco do Brasil hoje, praticamente, ele não chegou na hora certa, mas ele chegou agora, aquelas expectativas que nós tínhamos, um pouco atrasado, mas o Banco do Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, ele está saneando alguns problemas dentro da normalidade, dentro das condições de cada produtor. Mas é importante, sem dúvida nenhuma, o Banco do Brasil, e não só o banco, os outros bancos também, têm que ajudar a colaborar para resolver esse problema. Nós temos, eu estou interpretando por tudo que foi dito aqui, que até é verbalizado pelo nosso Joel, pelo Chardon, pelo deputado Reis, pelo deputado Alceu Moreira, pelo deputado também Adolfo Brito, e pelo presidente, que em última análise também diretamente abordou, que é no setor da produção de arroz que os problemas estão mais agudos. E parece que esta é a lavoura hoje com mais problemas no nosso Estado. Se eu estou entendendo adequadamente, este é o problema emergencial. Emergencial, e aí temos que entrar pelos critérios esses que o Chardon, como presidente da Câmara Setorial, levanta, que é a questão da Conab. Quais os critérios usados para definir o preço do custo dessa lavoura? É uma lavoura, no caso do Rio Grande do Sul, não pode ser o mesmo parâmetro do Brasil Central. No Brasil Central, os preços mínimos do barro sequeiro, todos foram valorizados e com novos valores, estão trabalhando hoje. Inclusive, criando uma certa expectativa de fomento no arroz sequeiro. Nós temos vários custos, porque debatemos isso na Comissão de Agricultura, um requerimento meu até provocado pelos produtores de arroz, sobre o impacto do custo da energia elétrica na irrigação, o Henrique Tornelli, nós debatemos profundamente essa questão. Então, existem fatores e impactos e insumos da lavoura de arroz que não são os mesmos de outras regiões do país. Então, o sul do Piauí, por exemplo, do Maranhão, onde a água é abundante, as condições também são mais favoráveis, mas aqui no Estado, esses elementos de insumos na produção da lavoura de arroz são diferenciados de outras partes do país. Além do mais, da alta tecnologia usada aqui, que, claro, comparativamente, tem um custo de produção diferenciado do país. Então, o Joel aqui levantou, o doutor Chardon levanta, numa questão específica dos critérios da Conab. Eu, casualmente, queria transmitir aos senhores, claro, a palavra vai ser da ministra aqui. Estive levando, porque na Comissão de Agricultura, presidente Edson Brum, nós temos uma agenda que não é agenda só do Rio Grande. Eu tenho que abordar as demandas da lavoura do cacau, por exemplo, que também tem um problema, e são pequenos agricultores familiares. Fui lá na Bahia, fui em Ilhéus para tratar desse assunto. E levei, a pedido dos produtores, a presença da ministra com os produtores de cacau, que tratavam exatamente da questão da definição de preços, do armazenamento e dos estoques, para que a própria Conab fizesse um estoque regulador, porque os preços no mercado internacional do cacau estão melhorando, e eles poderão ter um ganho se tiver esse controle do estoque. E a ministra abordou um trabalho que ela está fazendo de uma revolução na Conab, está alterando toda a estrutura da Conab. Mas é a ministra que vai falar em que grau será essa alteração da estrutura, se será uma estrutura adequada a qualificar a Conab, no sentido de trazer sempre planilhas de custos mais adequadas à realidade. Porque o que foi feito em relação ao Rio Grande do Sul, pelo que foi dito aqui, não está de acordo com o custo de produção dos produtores do nosso Estado. Então, eu queria agradecer muito, queria antes de passar a palavra, agradecer ao Juarez Petri, do Sindicato Rural de Itapes, Juarez, obrigada pelo seu apoio também na organização do nosso evento. Agradecer ao doutor Gilberto Scaffer, vice-presidente da Azuris, que nos dá a honra da presença, representando a entidade. Doutor Ricardo Alfonsim, da OAB do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão Especial do Direito Agrário e também do Agronegócio, da OAB do nosso Estado. Presenças que muito nos honram. Queria também, queria cumprimentar e agradecer a presença da Consuelo Paixão Cortes, delegada dos Fiscais Federais Agropecuários, nossa parceira, que temos nos encontrado muito em nome dela, saudar todos os Fiscais Federais Agropecuários de nosso Estado. Deputado Luiz Carlos, Vossa Excelência queria fazer alguma... É só na questão do preço do dinheiro. Eu queria até que a assessoria, antes disso, me desse uma informação, para eu informar a plateia, de como está a agenda da ministra, se ela já está se deslocando até o recinto aqui para isso. Com a palavra do deputado Luiz Carlos Raiz. Esse preço que o Chicão fala do R$ 29,70, tem um custo que o IRGA, que a Farsul, que a Federal Roussa fizeram, não é, Henrique? Então, aquilo ali tinha um custo que dava em torno de R$ 33,00 barato. Pode ser isso aí, não é? Então, mas na metodologia que vocês tinham, ele estava com R$ 29,70. E como estava, Ana Amélia, essa situação? A semana passada já saiu um voto do Conselho Monetário, liberando os preços mínimos de todas as culturas. Por que isso aí? Porque para sair o custeio, vai sair dia 1º de julho, e precisa, digamos, desse voto que saiu na quinta-feira. O André Nassar tirou o arroz, que não condizia, seria péssimo para nós, esse valor de R$ 29,70. Então, aí, como nós não tínhamos condições, naquele momento, de fazer o CPI exalto, fazer um custo, aí se pegou o custo do IRGA, da própria Conab, que não trabalha, que a Farsul, que a Federal Roussa, que o IRGA acompanharam o levantamento de custo em Santo Antônio da Patrulha, em Pelotas, em Uruguaiana e Cachoeira. Então, simbolizando o custo do Rio Grande do Sul, davam a média de 31, tipo 31,30, 31,40. Como esse assunto, nós temos uma certa pressa, resolveu, com as entidades, fazer esse encaminhamento nesse número que a própria Conab tem, e que, infelizmente, o próprio secretário não tinha, que havia informado um custo inferior, que era R$ 29,70, de um mês anterior lá, ao que foi conversado com as entidades que acompanharam esse trabalho da Conab. Então, hoje, o que a gente tem, esperamos que essa definição ela possa trazer. Então, esse é um detalhe do acompanhamento que se fez, dessa reunião que era para acontecer na semana passada, que aconteceu a reunião, mas que mudou essa estratégia, com o sistema do preço que ela deve estar trazendo, essas condições, e outras questões também, que a Carta de Cachoeira, que os portões que estiveram lá, listaram uma série de providências, como as prorrogações dos custeios, como recurso ainda para a EGF até o final do mês, o próprio endividamento que o setor tem, que surgiram propostas lá naquele dia, além da questão específica do preço mínimo. Então, são esses detalhes que a gente queria colocar aqui. Eu queria agradecer ao deputado Luiz Carlos Reis pelos esclarecimentos. Senadora. Eu queria também cumprimentar o deputado Ronaldo Santini, que é o vice-presidente da Assembleia Legislativa, na ausência breve do nosso presidente, está aqui substituindo o nosso deputado Edson Brun. Senadora Alceu Moreira com... Eu só queria colocar uma questão que para nós é importantíssima. Senadora, deve ser meu wishful thing, meu desejo, senador Alceu Moreira. Eu desejo que o senhor chegue ao Senado também. Mas deputado Alceu Moreira. Me chamar de rico, bonito e senador me agrada, embora não seja verdade. Eu queria só que vocês percebessem o seguinte. As condições políticas da senadora Cátia Abreu, neste momento, embora todas as dificuldades que pode imaginar do governo, é a melhor possível. Depois de muito tempo, nós temos alguns fatores importantes que reúne uma pessoa só. Para nós que estamos lá no dia a dia com ela, para mim, a senadora Anamélia, Luiz Carlos Reis, a gente percebe que conversa com uma pessoa que conhece profundamente o que está fazendo. Ela sabe o que está fazendo, ela sabe perfeitamente. Mas ela tem competência de gerenciamento, força política para fazer a transformação. E força política dentro do próprio governo. Eu estou dizendo isso, não é por acaso. É porque nós vamos encaminhar uma série de questões com ela aqui, e as questões não podem ser só na base da reclamação. Nós temos que estar junto com ela, construindo estratégia para buscar solução dentro do governo. Porque se o ministro fosse um ministro sem força política, toda reclamação seria infrutífera. Jogar um futebol dentro d'água. Tu chuta e não vai. Hoje ela tem reais condições de fazer isso. Pode não resolver tudo o que se quer, mas ela reúne as condições políticas no governo para buscar solução para problemas nossos e ela tem competência e coragem para fazê-lo. Obrigado. Muito obrigada.